A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 esse estudo provou que crianças antes dos 4 anos não tem controle de vitória que é essa capacidade de frear o cérebro, de frear o comportamento pra emitir aquilo que o outro quer então imaginem colocar essas crianças dentro da sala de aula aos 4 anos pra ficar quieta, pra aprender as letras ninguém merece Karina, eu posso ensinar as letras? pode mas se for divertido, lúdico que faça parte de uma brincadeira que faça parte de uma dinâmica para agora sentar e ficar ah, ah ninguém merece, ninguém mostra então, quer dizer há um desenvolvimento infantil de ser respeitado e hoje o que mais se estuda dentro da neurociência é desenvolvimento infantil os dois cientistas estão preocupados em dizer assim pra população médica e educacional tomem cuidado as nossas crianças precisam de tempo as nossas crianças não são hoje adultos em miniaturas elas precisam de tempo pra se desenvolver o saco, o cérebro demora para não crescer né e mesmo a série dos adultos ainda estão imaturos quantas e quantas pessoas que a gente conhece eu tenho então essa relação né de que a gente precisa ver esse indivíduo aí biopsicossocial né de todas as maneiras é extremamente importante lá nós já falamos né bom então nesse estudo lá com o pessoal da psiquiatria a gente está falando da questão do suicídio como é importante tentar fazer esse diagnóstico de pericial em todas as situações né esse foi o estudo que fizeram com o pessoal da doimento da psiquiatria mas é extremamente importante porque aí nós vamos então fazer com que as intervenções ou tratamento seja feito de uma forma diferente né e olha lá sempre seguindo esse modelo gente e o nosso modelo está relacionado na participação de todos nós como profissionais então aí nós temos o domínio biológico físico afetivo cognitivo comportamental quer dizer quando eu for avaliar quando eu for fazer esse processo de diagnóstico além dos domínios do próprio indivíduo eu tenho que me relacionar a todos os outros domínios como a família sistema de saúde e o contexto cultural social aquilo que nós vamos falar então eles lançaram uma aula eu trouxe para vocês mas eu não vou me detalhar porque senão nós vamos demorar para ficar chato mas depois vocês vão ter os slides quais são os domínios específicos por exemplo dentro da questão do ambiente o quanto é importante por exemplo na aula do meu diagnóstico eu prestar atenção e verificar como uma variável né por exemplo variável do paciente idade é uma variável importante sim porque tem patologias que existem mais na infância tem outras patologias que existem mais no adulto por exemplo você não vai encontrar alguém com mal de Alzheimer na infância nem na adolescência mas você vai encontrar muitos pacientes com mal de Alzheimer na vida idosa porque é uma doença do idoso ok como por exemplo você vai encontrar muitas crianças que tem meningite que é mais difícil na idade adulto e quase impossível na idoso ok então quer dizer tem algumas doenças que referem-se à idade tem algumas doenças que se referem ao sexo infelizmente os transtornos de aprendizagem são mais prevalentes em meninos do que em meninas né as síndromes também muitas delas né tem uma maior prevalência em meninos do que em meninos por exemplo a síndrome de oeste que é uma epilepsia gravíssima né que vem com atraso do movimento atraso cognitivo ela é uma epilepsia que está referida a meninos ok dificilmente você vai encontrar meninas com essa síndrome então quer dizer sexo tem a relação raça raça também por exemplo o mal de Parkinson o mal de Parkinson ele é prevalente em meninos e ele é prevalente na cor branca né quem é negro tem mais tem quase uma probabilidade muito menor de que ele é com o mal de parto né então sim e tem algumas doenças que negros tem uma prevalência maior e que brancos não tem então tem a ver também com a raça né e aí a gente vai entrando dentro de sintomas depois a gente vai entrando dentro das características desse contexto familiar dentro das características do tratamento por exemplo essa semana nós atendemos uma pacientinha que tem epilepsia e ela já tem cirurgia para controle das crises porque vocês não sabem existe cirurgia para controlar crise pléptica né nem todos podem fazer alguns sim ou outros não isso vai depender do local ou do ectogênio e ela já tinha feito a cirurgia quer dizer ela tinha mais crises eletrográficas crises clínicas mas ela tinha crises ainda emocionais quer dizer que ela não conseguiu enfrentar né a melhora da patologia dela porque aí ela tinha vários ganhos secundários né para ela permanecer doente uma delas era um dos ganhos secundários era não perder né o cuidado que a família dava pra ela segundo não perder o benefício do governo que é quem social sabe brigas e brigas que a gente faz as cirurgias para o paciente voltar a trabalhar mas eles preferem ficar aposentados e inválidos do que voltar para o trabalho então são brigas que a gente tem lá então quer dizer quando eu vou fazer esse diagnóstico eu tenho que saber como esse indivíduo enfrentava problemas como esse indivíduo enfrentava a saúde para eu ter uma ideia se é um paciente que vai se beneficiar com algo extremamente invasivo ou não porque por exemplo fazer uma cirurgia de epilepsia é uma cirurgia que traz um risco pequeno mas é um risco né e é um procedimento extremamente caro então tem pacientes psiquiátricos que enfrentam essa doença de uma forma extremamente inadequada que infelizmente a gente geralmente não coloca para a fila de espera da cirurgia porque é operar e continuar no índice porque tem gente que não quer operar tem gente que quer ficar no índice né porque o enfrentamento disso tudo é extremamente institucional extremamente inadequado então aí vai resumir para vocês né todos os tipos de avaliação avaliação afetiva depois linha da psicologia avaliação cognitiva né do quanto de conhecimento que o indivíduo tem comportamental e pronto e aí vai esviuçar um pouquinho cada uma delas tá que aí eu vou passar rapidinho também vocês viram lá ó eu tenho 122 slides eu estou muito doce ninguém merece olha eu tenho que me bater todas as vezes porque foda demais então quer dizer esses alvos aí né em relação ao o que fazer ao que prestar atenção por exemplo dentro da questão biológica é o que a gente tem que prestar atenção idade polaridade que nem por exemplo ontem veio um paciente ambulatório no quarto um rapaz de 16 anos que a médica contou a história para o doutor lá e aí ela falou assim e aí ele tem prejuízo cognitivo aí eu não tinha acompanhado a consulta eu vim para a discussão com o médico e aí aí o doutor me falou assim não então se ele tem prejuízo cognitivo ele pode ter a patologia tal né junto com a taxia lá dos membros aí eu perguntei assim para ela mas lá o prejuízo cognitivo começou quando? começou agora? aí o doutor falou assim não eu entendi que começou agora aí ela falou assim não o prejuízo cognitivo parece que foi desde o início aí eu falei assim o senhor sabe ler e escrever? eu não consegui ir na escola eu não sei ler e escrever quer dizer se ele não sabe ler e escrever o prejuízo cognitivo começou desde a infância e talvez o prejuízo cognitivo tenha nascido com ele né então uma outra ação dentro desses aspectos biológicos biológicos é o tempo a relação temporal que a doença tem no indivíduo né ou instalação desses sintomas quando que começou? começou agora? que nós por exemplo se a gente for pensar em TDAH na fase adulta uma das referências que nós temos que fazer é voltar no passado dele e falar assim esses sintomas tais, tais, tais você apresentava quando você era criança sua mãe referia sobre esses sintomas a escola fazia queixas sobre a sua atenção sobre o seu comportamento né porque tem coisas que não é que são do adulto elas eram antigas mas que antes não se passaram de longe muitas vezes e só veio tardiamente então uma das questões importantes é a relação temporal que nós temos que ter com essas doenças ok bom aí aqui fala um pouquinho sobre as medicações utilizadas né o quanto isso é importante por exemplo fazer um diagnóstico muitas vezes o diagnóstico vem invasal do que o próprio paciente toma que nem ontem nenhum outro paciente doutor fala assim se ele toma plazio se ele toma isso se ele toma aquilo isso já dá tremor das extremidades então isso não é parte então você tem que perguntar falou o presidente você tem que perguntar se ele tomar essas medicações porque essas medicações podem trazer tremor e aí não é doença de parte é uma efeito secundário no que ele está tomando ok então quer dizer muitas vezes a gente vai ver o paciente e a gente fala assim o que é sua anatoma peraí que eu vou tirar a lista para a senhora ver e vem com uma lista de remédio e fala gente um está empatando o outro porque remédio é empatido então quer dizer o processo medicamentoso às vezes interfere e aí fica mais difícil para a gente fazer o diagnóstico dentro dos alvos afetivos uma das compreensões que nós temos que ter é em relação ao morro e ao inferno como que isso é estabelecido no decorrer da nossa avaliação como isso é estabelecido para o paciente com as outras coisas que ele tem o quanto ele consegue meter esse tipo de relação muitas vezes ele vem buscar isso na tua consulta na tua sessão essa questão de cuidado essa questão de você conseguir ouvi-lo uma vez quando eu comecei a minha profissão eu avaliei eu fui fazer terapia com uma paz era um professor universitário ele falou assim para mim eu não sei se vou te contar hoje porque que eu vim aqui eu acho que eu vou tem que olhar umas 10 sessões para te contar mas você tem a paciência tem que falar não tem nada nenhum pode falar o que você quiser 10 minutos depois eu já tinha falado porque então quer dizer se eu deixar ele conversar se eu deixar ele falar se eu escutar por exemplo se eu vou num lugar eu não falo mais que eu sou psicóloga quem é as psicólogas aí minhas parceiras olha porque se eu falo que eu sou psicóloga não a conversa se prolonga porque que que você sou professora porque se não me conta a vida dele do vizinho do cachorro e assim porque a psicóloga uma das aptidões que ela tem que ter se ela não for a melhor aptidão é isso não assistente social também acho que todo mundo mas a psicóloga tem o sinônimo a gente tem que escutar o paciente e responder não 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 ah é responder acertadamente a gente não diria o que e fora o que é fazer pensar jamais fazer discriminar o comportamento jamais então muitas vezes é que essa questão aí do afeto e do humor depende de como esse paciente enfrentou tudo isso a tentar então aquela coisa eu sempre brinco a gente tem que virar o paciente de ponta cabeça pra tentar descobrir alguma coisa dele mas muitas vezes eles vêm escancarados pra gente é só a gente observar né e aí eu trouxe um exemplo pra vocês isso daqui é o que nós usamos lá no hospital que é a nossa reguinha do humor né a gente pergunta assim pro paciente ó qual caretinha se parece mais com você né e aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que é como que tá esse humor pra ele e muitas vezes gente que é loucura mas às vezes ele tá rindo com a gente brincando com a gente e fala que a caretinha dele é o 2 fala qual que é a sua caretinha ah é o 2 então muitas vezes essa questão de se auto reconhecer né é extremamente inadequada então ele prefere ele ainda acha que ele é um grande mas nem sempre ele tá doente ok então essa caretinha aí é bem legal pra ajudar a gente nas avaliações e ainda falamos aspectos afetivos da avaliação enquanto por exemplo muitas vezes a gente sabe pouco sobre esse mesmo é tão engraçado né eu sinto que o meu marido gosta de comer mas às vezes quando eu pergunto a senhora o que você gosta de comer ele fica na dúvida não é a gente sabe muitas vezes muito mais do outro do que da gente então essas questões aí pode atrapalhar pode confundir esse diagnóstico outras questões por exemplo tá relacionado né a obter esses dados que vai permitir então o que comparação então se o meu paciente tá com esse quadro de humor isso faz uma estabilidade emocional e ele vem muito polio queixoso pra consulta por exemplo paciente com diagnóstico recente de câncer de colo parecia bem ajustado e preparado para cirurgia agendada mas começou a apresentar choro frequente aí foi solicitar para avaliação psicológica né então as vezes quantas e quantas vezes a gente está em outro lugar e o médico fala chama lá chama lá porque comecei a fazer aqui é um procedimento eu comecei a fazer alguma coisa e o paciente não está dando conta tem que chamar de psicologia então isso acontece bastante isso também pode ser um dos problemas de diagnóstico as vezes o médico acha que está tudo bem mas não está aí outras questões do diagnóstico são as avaliações cognitivas isso tem que ligar bastante porque entra na minha área né como que nós realizamos as avaliações cognitivas quem é responsável por fazer avaliações cognitivas quem vocês acham que são responsáveis por avaliar a cognição parabéns equipe multidisciplinar não é responsabilidade da psicologia porque o que é a cognição? eu não estudei olha eu não estou com o anel de psiquiátrico o anel de psiquiátrico o anel de psiquiátrico eu não estou com o anel de psiquiátrico o que é a cognição gente? memória é a cognição? atenção é a cognição? falei né? memória é a cognição? linguagem é a cognição? motor é a cognição? psicológica é a cognição? aonde está tudo isso dentro de nós? não qual é o órgão que é a cognição? tudo que está no cérebro é o que está no cérebro que é referido como as funções corticais superiores que hoje as mais estudadas são memória atenção linguagem percepção que aí entra dentro do motor dentro do tempo sensitivo que aí entra fisioterapia preocupacional que entra enfermagem principalmente nas áreas perceptivas né? e uma que está extremamente na onda que é função executiva função executiva é uma área do nosso cérebro que envolve mais as questões anteriores que está relacionando ao nosso soco frontal e prefrontal que eles não sabem pela nossa memória operacional vocês sabem o que é a memória operacional? se eu falar assim para vocês Antônio tem quatro bananas e José tem duas bananas a mais do que ele quantas bananas tem os dois juntos? qual é a resposta? dez perfeito dez memória operacional boa agora vamos ver o outro Antônio é mais alto de João e mais baixo que José qual deles é o mais baixo? quem quer que eu repita o problema levantar a mão? só uma? não, só uma isso é memória operacional eu trouxe alguns cartões do consultório não, estou brincando e o que é memória operacional? é a capacidade da gente reter uma pequena informação para executar uma ação um pensamento de qualquer raio então, por exemplo antigamente as pessoas tinham uma memória operacional excelente os nossos avós ainda fazem operações mentais de cabeça se eu falasse para vocês quanto que é 342 vezes 26? pega o celular carinha carinha o celular então nós criamos ferramentas muitas vezes inadequadas né para privar cognitiva então hoje função executiva é uma das funções superiores mais estudadas e mais avaliadas que é entre a memória operacional o controle limitório lá do marshmallow que eu falei para vocês e a flexibilidade cognitiva o que é flexibilidade cognitiva? é a capacidade de você se adaptar de você adequar de você mudar o curso do seu planejamento de você olhar lá na frente e falar assim se eu for por aqui vai dar errado né se eu falar daquele jeito ele vai ficar bravo comigo então deu mudado de eu modificar e muitas vezes numa velocidade muito rápida então essa é a capacidade que nós temos de flexibilizar do uso então essas três características ou essas três funções entram dentro de uma função maior que a função executiva ok que é extremamente importante então por isso que eu falo a avaliação cognitiva não é exclusivamente da psicóloga é claro que a psicóloga tem domínios e tem instrumentos que foram referidos a ela para avaliar uma cognição geral mas todo mundo pode participar dessa avaliação por exemplo lá no hospital nós temos as teólogas dos fisioterapeutas que fazem avaliação da parte perceptiva quer dizer eles já fazem uma avaliação extremamente complexa eu só vou fazer um rastreio para poder caminhar para eles como? desculpa eu também só faço rastreio da linguagem para ir caminhar para a fome aí eu faço rastreio da memória da atenção para ir caminhar uma psicologia ou outra terapia que está se formando então todo mundo trabalha com cognição e aí você tem um distúrbio de comportamento por causa desse dentro de contato em vitório aí eu mando para a psicologia mando para a psiquiatria para fazer também as evolução então hoje né e principalmente assim o Leandro que é o presidente da sociedade brasileira do mundo de psicologia ele fala muito isso para todo mundo não é de responsabilidade da psicologia fazer as avaliações cognitivas e sim da equipe multidisciplinar porque se a gente trabalhar sozinho nós vamos morrer na praia sózinho nós temos que trabalhar sempre em conjunto só que é todo mundo falando mais ou menos a mesma língua não dá para eu falar apacaxia tem a forma de falar abacate e a psicopedagoga falar limão não é todo mundo em harmonia dentro dessas questões de diagnóstico ok então nessa questão das avaliações cognitivas depois no final vocês vão ver que ela demanda então dessa equipe multidisciplinar e aí em relação às áreas comportamentais geralmente quem é responsável pelo comportamento? todo mundo de novo só que se eu vejo que um comportamento que muitas vezes está evoluindo para algo extremamente aversivo ao paciente aí eu vou encaminhar para profissional que tenha maior habilidade nesse tipo de intervenção ok mas muitas vezes é igual eu falo lá na minha cidade em São João do Abelho Preto eu ainda sou circo pobre eu não sei se é onde vocês trabalham ou vocês são circo pobre vocês já foram em circo pobre? o cara que te vende um bilhete é o cara que desona um trapézio é o cara que te vende um papipoca na hora do intervalo é o palhaço que depois do intervalo e é o cara que te fala tchau hoje pode vocês já foram e sejam de soleno? não não ó eu não tinha como é que era que era se assim de soleno tudo tem tudo mas nós temos que fazer tudo né nós temos que fazer tudo que nem eu sou neuropsicóloga da infância do adulto e do idoso eu tenho amigas que são neuropsicólogas da epilepsia da infância como é isso? olha que maravilha só trata criança que tem a epilepsia na infância uma patologia específica uma idade específica ela é circo de soler né? é bom porque quanto mais especialista na área mais conhecimento você tem e mais propriedade de intervenção você vai ter com aquela criança se você continua sendo circo de sol por toda a vida muitas das coisas é quebra de grau infelizmente sabe por quê? porque se a gente for pensar se a gente for pensar nas crianças em uma educação especial eu não estou dizendo que o que vocês fazem está errado todo mundo faz na maior boa vontade mas hoje já existem técnicas para serem utilizadas né e fazer intervenção com essa população então aquela pessoa que tem propriedade conhecimento que sabe delimitar comportamento ela vai ter muito mais benefício no tratamento do que aquela que às vezes não tem tanto conhecimento mas também é diferente do conhecimento técnico e do conhecimento de experiência muitas pessoas tem experiência mas não tem conhecimento técnico e fazem muito bem muitas pessoas tem conhecimento técnico e não tem experiência não tem empatia nenhuma aí o negócio não vai pra frente então é difícil por exemplo hoje a gente fazer essas intervenções sendo esse profissional extremamente completo mas o que é mais visto hoje é o que por exemplo os grandes centros mostram é dessa especificidade nos tratamentos quanto mais específica mais chances eu tenho de ter propriedade técnica para lidar com aquele paciente pode ser que eu não tenho propriedade clínica afetiva as outras coisas mas o conhecimento de como tratar muitas vezes eu tenho melhor fala fala porque você não sabe eu gosto quando alguém não sabe o olhar fica só como mal e a volta se perde e as vezes a coisa está na volta mas foi isso que eu acabei de dizer as vezes muito técnico não ter essa parte clínica as vezes eu pego que nem eu tenho uma amiga minha que ela é bamba no banho e em habilitação ela está escrevendo vários livros hoje ela mora na Espanha e ela sempre briga comigo Karina eu sou técnica o que tem que fazer ou você não tem que fazer mas eu não sei fazer as vezes você fala os alunos e não sabe o que está fazendo e não sabe que aquilo ali é uma técnica tal, tal, tal tal, tal então essa é a diferença então agora juntarmos técnico com experiência é difícil aí seria o internal tudo de bom por exemplo fui fazer seleção em uma cidade na PEP para professores universitários porque morri de dó uma das concorrentes deu uma aula que judiação fiquei muito de dó dela tem didática nenhuma para dar aula brigou ali da cabanca olha que coisa feita só que tinha análise do plano didático a prova que ela foi mais ou menos bem e a análise do livro como ela já tinha doutorado ela passou na frente de todas as que tinham didática boa porque gente não é errado porque as vezes o técnico nem sempre é o ideal entendeu precisa ter experiência precisa ter o conhecimento e também o traquejo aqui eu vou ler para vocês um professor que não tem didática ninguém conhece não é como é difícil aprender vocês olha eu não vou ficar triste ó mas 20% da sala já saiu não é não é quem quer sair porque eu não vou lembrar de quem saiu mas como é difícil segurar as pessoas como é difícil prender atenção como é difícil inovar fazer coisas diferentes né e principalmente viver ainda sem escola que não mudou nada né então é muito complicado então as vezes o técnico nem sempre a suprir essas necessidades aí né então quando a gente vai lá fazer o diagnóstico nessas avaliações interdisciplinares uma das questões comportamentais é muitas vezes verificar o que o paciente faz com a ação e a forma como ele faz então aqui isso para vocês as vezes ele está delicado durante a consulta mas mostra como se ele estivesse super ruim super doente né então nem muitas vezes o que é real o mundo de atendimento é verdadeiro por exemplo eu fiz parte da equipe da dor e é muito engraçado os pacientes entravam no consultório arrastando a perna andando assim meio profundo né aí uma assistência social que era no máximo ela ficava lá fora dedando todos eles para nós né porque lá fora eles brincavam conversavam e lá dentro da consulta eles se fragilizavam né então era uma maneira ruim de inventar a doença né então aí está relacionado a esses estilos de comportamento muitos deles podem principalmente hostis para essa avaliação para esse diagnóstico e aí aquele hostil nós vamos ter muito mais dificuldade que o senhor tem vamos ver por que o senhor está aqui ah, agora eu vi mas está dando muito porque eu vou começar com esse homem né então assim é muito mais complicado né diferentemente daquele que é estogrativo daquele que é que colabora com a com a investigação e nem sempre também depende da conduta do paciente às vezes ele tem aquele comportamento porque ele tem patologias difíceis como a minha criança ela aqui não para né ainda não sei o que eu vou fazer com ela mas as avaliações são mais difíceis e muitas vezes também o estilo de comportamento né então eles vêm já com crenças né com atitudes extremamente desmocionais por exemplo ele vai no endócrino né fazendo uma avaliação para para mediar aí essa questão da alimentação entrando com chocolate na consulta entrando com salgadinho né então a gente vê que o que foi orientado nem sempre foi relacionado então são os estilos de comportamento e aí também nós temos as variáveis que em relação aos profissionais de saúde né interação com as equipes né e as habilidades que o paciente pode fazer ou não seguindo o que é a equipe orientou muitas vezes essas relações são extremamente inadequadas são extremamente insuficientes e aí nós temos então que fazer essa vertente aí com essa equipe multidisciplinar mas nem sempre isso é possível né e aí a gente entra nessas frustrações aí das intervenções no diagnóstico então questões que devem ser respondidas pelo profissional da saúde qual a natureza frequência e o padrão de contatos anteriores com esses serviços da saúde tem gente que não sai do médico tem gente que não sai das filas lá a gente tem paciente no nosso ambulatório se a gente der alta ele morre verdade ele depende de lá mas tem uma senhora ela vai lá desde quando eu era primordiana já mais de 16 anos ela está até hoje né assim ela nunca vai estar lá ela não tem nada ela tem lá e ela vai passear e ela conversa e ela especula e ela joga o outro aí teve um tempo que ela se tornou voluntária aí ela era muito inadequada no voluntário não pediram pra ela voltar e aí vai então assim eu falo gente não vamos dar alta pra ela porque se a gente der alta ela morre morre mesmo a pessoa cria uma dependência né então essas questões são importantes também olha lá quais os antecedentes e consequências desses contatos e a adesão anterior aos tratamentos né o quanto aquele indivíduo aderiu ou não ao que foi solicitado ao que foi requisitado por exemplo tem que fazer o examinital tem que passar com a fome aqui na psicóloga ai não foi ai não tinha tempo então quanto ele está comprometido com aquele tipo de atendimento também ok tem médicos lá no nosso antropólico que chegam a andar altos pra indivíduos que não tem comprometimento ai nós temos que sair no corredor puxar né e fazer todo um tratamento inverso né porque senão como ele tem um comportamento inadequado no enfrentamento da doença ele vai ficar pior ainda se ele não tiver assistente de mente ok e aí priorizando também aquilo que nós conversamos até agora que o paciente não é ele sozinho ele vem junto com a família ele vem junto com o sistema saúde ele vem junto com esse tema e com essa condição sótica e cultural gente mas se a gente for pensar isso é pra tudo não é por exemplo vocês fizeram algum exame uma avaliação neuropsicológica alguma bateria completa num parceiro antes de casar eu acho que hoje eu teria feito porque eu casei com uma TPH né e meu filhinho não tá evoluindo porque nós estamos também então como que é santo de praia respeito de tá com uma de casas eu não vou tá assistindo eu não sei que eu tenho isso é isso quer dizer que que pra tudo nós temos que envolver esse modelo meio psicossocial quando a gente ama alguém a gente não ama aquele alguém só pra nós que ele tem os olhos verdes o cabelo ouro o corpo todo né todo a gente ama por outras características infelizmente nós vamos ter que abraçar os soros irmãos mulher e merece então esse dinheiro vem junto com um monte de outras coisas né só que o coração não vê os olhos não sente não é assim então a gente se apaixona por aquilo que muitas vezes é extremamente desfuncional quantas e quantas vezes você fala assim gente que que a Sabrina viu no início ninguém merece né que eu não trabalha bebo o dia inteiro com essa Sabrina não como isso mas será que ela pra ela largar ela vai ter que um dia pra observar que talvez eu não sei como é ela mas eu sempre brinco né cada um tem um que merece na verdade então eu não lembro eu sempre entregar o arco tem que perder tudo né em relação aí a gente vai entrar nos aspectos da família também vinculado aquelas características que eu falei né o quanto de recursos esse indivíduo tem pra se desenvolver e como que eu vou fazer diagnóstico ter ideia de cognitiva não pode ter ideia de cognitiva né então quer dizer uma criança que nunca foi estimulada uma criança que nunca foi apreciada é óbvio que ela vai ter prejuízos na questão da inteligência nas questões cognitivas porque não foi dar oportunidade pra ela desenvolver essas habilidades como a criança que você vê lá na frente que foi é largada que foi abandonada que vivem em orfanatos que vivem em ambições frios né de afeto elas vão ter problemas emocionais muitas vezes por resto da vida dela uma das coisas importantes que nós temos que aprender é que tudo que acontece com a gente do zero ao seis anos fica pra sempre vocês lembram do zero ao seis anos de vocês não mas é a base do seu funcionamento então quer dizer quem teve relações interpessoais satisfatórias quem teve um convívio familiar satisfatório isso vai percurar durante a vida toda quem teve tudo isso muito negativo vai ser arrastado também pela vida uma vez eu fiz a avaliação psicológica num senhor de 84 anos e ele veio com a questão de esquecimento e ele tentando